Dururururururu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acreditei no amor até E conheci você Depois perdi a ilusão Depois perdi você, pobre de mim Oh sim, que louco fui Pobre de mim, mas que louco fui Seu beijo era para mim, um sonho divinal Sua boca entre aberta sim, era uma flor do mal Pobre de mim, oh sim, que louco fui Pobre de mim, mas que louco fui Você fez do meu coração, um brinquedo qualquer Matou a flor de uma ilusão, caprichos de mulher Pobre de mim, oh sim, que louco fui Pobre de mim, mas que louco fui Agora o amor pra mim é algo sem razão O meu desgosto não tem fim Matou o meu coração, pobre de mim Oh sim, que louco fui Pobre de mim, mas que louco fui Pobre de mim, oh sim, que louco fui Mas que louco fui